MÚSICA MÚSICA Autorizou o árbitro, vem Otília, perna direita contra a Negueba no travessão e o gol! VICACIA MÚSICA MÚSICA Aplausos 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 Galinha Angelina aproveitou Já mandou passe lá na frente Pra Otília, tá sozinha Ela contrai a goleira Bruna Pode pintar o chute, limpa a jogada de perna esquerda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.